...fora da Copa da França. O Ronaldinho, que se apresentou à seleção brasileira para a disputa do Mundial, já era um mito. Diferente da introvertida promessa que se apresentou a Zagallo, em 94. E a diferença não estava apenas no prestígio. Ele teve uma desenvoltura muito grande, corpo físico, massa muscular. Sem perder as suas características. Sem Romário, cortado às vésperas da estreia contra a Escócia, todas as esperanças da torcida brasileira foram depositadas nos pés e principalmente nos joelhos de Ronaldinho. Na primeira fase, as dores no joelho impediram o Ronaldo de repetir o bom futebol apresentado no Campeonato Italiano e também na Copa da UEFA. Ele fez apenas um dos seis gols marcados pelo ataque brasileiro. Cada um tem seu setor, né? Tem a parte física, tem a parte médica, a parte do preparador de goleiro, a parte do treinador e eu estava na minha. Se o jogador for entregue para mim é porque ele está apto. Em parte, houve um comportamento superficial, eu não quero dizer responsável, para que não me processem. Então, fique com a expressão superficial no trato dos jogadores do Brasil. Você sabe, todo mundo sabe, isso é tudo. Houve atletas nossos que chegaram lá sem condição de disputar a Copa. Houve atletas que foram convocados nem sequer para esquentar banco, mas para dividir quarto com o colega. Quando se pegou o Ronaldinho, ele deve ter feito aqueles pré-exames com alguma acurácia, com alguma eficiência. Quando se pegou o Ronaldinho alguns dias, algumas semanas antes da Copa e ele fez os pré-testes, evidentemente estava na cara que ele tinha um problema de desequilíbrio entre os dois joelhos. Um dos joelhos do Ronaldinho estava mais protegido muscularmente do que o outro. Isso cria um desequilíbrio. Até chegar à final, o ataque brasileiro marcou mais oito gols, três de Ronaldinho. Uma marca decepcionante para quem tinha a responsabilidade de levar o Brasil à conquista do Pento. Diante de toda a responsabilidade e a pressão que ele sofreu, ele teve uma atuação satisfatória. E não teve mais porque ele estava com problema ali. Logo depois do primeiro jogo, ele passou a ter esses problemas que vêm atormentando ele no joelho. E a gente via lá o sacrifício que ele fazia, acabar os treinos, gelo daqui e dali. Às vésperas da final disputada contra a França, Ronaldo passou a preocupar ainda mais a comissão técnica. O jogador fez um tratamento intensivo para tentar suportar a última e decisiva batalha. Curiosamente, não foi o joelho, o maior vilão da carreira de Ronaldinho, o culpado pelo polêmico episódio que abalou todo mundo horas antes de Brasil e França entrarem em campo para decidirem o título de campeão da 16ª Copa do Mundo. Ele teve, eu acredito, um peso maior e ele não resistiu. Ele era a figura central da equipe brasileira, então ele entrou em campo com aquele entusiasmo. Não pode, nessa hora, a experiência do treinador, a experiência da comissão técnica, não pode se deixar levar pelo entusiasmo do jogador. Não, eu vou para o campo porque eu acho que vou ganhar e tal. E o que aconteceu com ele não acontece da noite para o dia. Muitas vezes a pessoa dormiu e acordou assim. E ali foi onde transbordou o copo. Sem sombra de dúvidas, isso vinha já de um tempo atrás. E seguramente, se alguém estivesse fazendo um acompanhamento dos jogadores, do grupo, isso seguramente não aconteceria. Ou, pelo menos, a probabilidade de acontecer seria muito menor. Infelizmente, se não tivesse tido aquele problema que aconteceu no dia do jogo, da convulsão, eu acho que ele poderia ser um dos homens a dar a Copa do Mundo para o Brasil. Eu torci muito por ele porque é um cara maravilhoso, um cara que é integrado à equipe, procura sempre dar o máximo dele para o time. É um jogador que tem um espírito coletivo muito grande. e eu torço muito pelo sucesso dele. Eu acho que ele fez aquilo que ele era possível fazer. Às vezes, você aprende muito mais perdendo do que ganhando, né? A CIDADE NO BRASIL